do Senhor, lavada e remida pelo sangue de Jesus, que maravilha, eu estou muito feliz com o Senhor Jesus, louvo a Deus, ao nosso Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus que nos dá vida e vida em abundância, quero estar aqui louvando a Deus pela vida do nosso querido pastor presidente Abraão Robson Ferreira, a nossa digníssima pastora Norma Mendes e também o nosso vice-presidente Sanzio Soares, a sua digníssima esposa Marta pela oportunidade e também quero louvar a Deus por todos os pastores, a defesa de todas as igrejas ADFs e também pelo nosso pastor nacional Jonatas Lemos com a sua digníssima esposa Mari Lemos e quero louvar a Deus por vocês, porque vocês são preciosas ao Senhor, quero falar algo aqui bem baixinho aos vossos corações, as minhas pernas estão tremendo porque não é fácil, quando eu recebi meus irmãos a carta, eu confesso a vocês que eu disse meu Jesus, sou eu mesmo pai, eu sou tão pequena, oh Jesus como eu sou pequena, mas aí o Senhor me fez lembrar da onde Ele me tirou, da onde Ele nos tirou, oh Senhor como o Senhor é maravilhoso quando nós conhecemos o amor de Jesus, quando nós sabemos quem é Jesus, quando nós sabemos o que Jesus fez por nossa vida, quando nós sabemos que Ele vai lá no profundo, Ele vai buscando as pedras preciosas para Ele com um grande valor, né? O Senhor tem por nós, aleluia Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, quero também estar compartilhando com vocês algo que o Senhor colocou no meu coração para estar trazendo para a amada igreja, onde eu confesso a vocês que a palavra falou muito comigo, porque nós não temos que falar aquilo que nós queremos, nós temos que falar o que o Espírito Santo de Deus quer, e quando nós falamos da palavra, a palavra tem que estar verdadeiramente alinhada com o teu testemunho, a palavra tem que estar alinhada com aquilo que papai te entregou abram as vossas bíblias, no evangelho de segunda Lucas, capítulo 8, já foi mencionado durante o culto um pouco da história, mas o Espírito Santo quer fazer algo no nosso meio, através da palavra através da verdade, através da palavra, através da verdade, e quando, por enquanto que você procura eu quero estar, foi, quando foi me enviado a carta, evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 8, versículo 43 até o versículo 47, nós vamos falar de uma mulher e foi me dado um tema para esse dia, qual é o tema, a igreja sabe? Cadê as vozes das mulheres? Você é preciosa Mulheres edificadas na palavra de Deus Mulheres edificadas no seu testemunho Mulheres que conhecem a sua identidade de mulher de ajudadora de intercessora Mulheres que está segurando na mão do seu esposo E a palavra nos diz Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus E indo ele Apertavam Na multidão E uma mulher Que tinha um fluxo de sangue Havia doze anos e gastava com os médicos E todos os seus averes e por nenhum puder a ser curada Chegando por trás dele Tocou na orla da veste E logo estancou o fluxo de sangue E disse Jesus Quem me tocou? E negando todos Disse Pedro E os que estão com ele Mestre A multidão te aperta E te oprime E dizes Quem é? Quem é que me tocou? E disse Jesus Alguém me tocou Porque conheci Que de mim saiu virtude Então vendo a mulher Que não podia ocultar-se Aproximou-se tremendo Prostrando-se até ele E declarou diante de todo o povo A causa porque havia tocado E logo sarará Você está entendendo? Imagine nessa multidão que está aqui de mulheres Alguém está em uma dessas cadeiras Ou até lá atrás Dizendo assim Jesus Jesus eu quero te tocar Jesus eu não vim aqui Para pedir milagres Eu não vim aqui Para pedir Uma porta Para mim Eu não vim pedir dinheiro Eu não vim ser conhecida Eu não vim Mas eu vim Para falar O que Jesus faz E estava ali os discípulos E aquela mulher Ela só queria tocar Imagine irmã O desejo do seu coração É só querer sentir a presença de Deus Porque a presença de Jesus Aonde chega Ela muda o quadro da nossa vida A presença de Jesus Aonde chega O olho tem que bater em retirada Porque a presença do mestre faz isso A Bíblia não relata Mas o fluxo de sangue Poderia ser um polipo Poderia ser um problema da alma Nós não sabemos Se ela Ou até mesmo Não podia gerar filhos E diante da sociedade Aonde essa mulher passava Ela não podia passar Porque contaminava Mas Jesus é tão poderoso Que ele ama tanto as mulheres As mulheres As mulheres que se derrombam As mulheres humildes As mulheres que lavam os pés De Jesus As mulheres que exalam Perfume de Cristo As mulheres que não tem medo De Satanás E seus demônios Que brandará Que brandará Sobrecante Chubreia Eu não conheço Muito de letra Não Mas eu conheço Quem me tocou Eu não vim aqui Pra agradar ninguém Não Eu vim contar O que Jesus fez Na minha vida Eu vim contar Aquilo que Jesus Operou na minha casa Na minha família Aonde Jesus tocou Jesus tocou Na rejeição Jesus tocou No abandono Jesus foi em profundidade Jesus vai lá na alma Jesus entra com profundidade Porque Jesus quer ver Mulheres levantadas Jesus quer ver Mulheres curadas Jesus quer ver Mulheres que levantam Mas irmã Michele Todo mundo sabe Da minha história Eu sou rejeitada Pela sociedade Ninguém dá nada Por mim Ninguém conhece A minha vida E julga A minha aparência Julga Sem saber Da onde eu vim Da onde Papai me tirou A minha história E eu sou Se eu fosse olhar Pra isso Eu tinha parado E não estava aqui Adorando o mestre Jesus Dentro de você Tem um coração Que adora A sua alma Adora Jesus Ou é só com os lábios Jesus Jesus quer que você Se derrame Desse altar Jesus quer As tuas lágrimas A tua adoração Jesus quer te curar Dessa dor Desse sofrimento Dessa tristeza Sai para fora Tristeza Porque Jesus Quer te curar Tenho que olhar Tenho que olhar A hora Para não Tenho que vigiar No horário Senão eu sou Chamada A atenção E Jesus vai entrando E Jesus vai entrando Anos Anos guardando Anos guardando a dor Anos guardando O abandono Anos guardando A rejeição Muita diz Ninguém me ama Ninguém me vê Mas porque você ainda Não teve um encontro com o mestre Porque você pode estar lá atrás Lá atrás Ninguém está vendo no altar Mas Jesus está te vendo Porque ele conhece a nossa alma Ele conhece o nosso testemunho E o nosso testemunho É a carta de Deus Pastora Keren A carta de amor Você é onde vai Você é a carta viva É a palavra E testemunho vivo Eu sou o testemunho De Deus Testemunho que Jesus cura Testemunho que Jesus Sai para fora Bota para fora O perdão Que está escondido Dentro de você Essa irmã Que está do seu lado Que você não quer Falar com ela Que você não quer Liberar o perdão Sabe por que as coisas Não vai bem na tua vida Porque você precisa Perdoar Irmão que está sentada Do seu lado Perdoe Para que as coisas Se abram Para que o céu Se abra na sua vida A falta de perdão Te deixa triste Você não consegue ver alguém Levantada Alegre Mas o problema Não está em quem está feliz O problema está dentro de você Levante Perdoe Seja curada No nome de Jesus Toque na veste do mestre A veste tem virtude A veste tem autoridade Tem poder Para a tua vida Quando você é curada Você não tem problema nenhum Em ver alguém levantado Você não tem problema nenhum Em ver alguém pregando melhor que você Cantando melhor que você Sentada nas melhores cadeiras Não importa Se é plástico Se é almofada Se é no chão Se é sentada Não importa Se está na primeira cadeira Se está no meu Se está em pé Se está na porta Se está na janela Se está no pé Adore a Jesus Porque a sua identidade É de mulher sarada Curada O meu testemunho É a minha carta É isso aqui Que Jesus fez na minha vida Quando a gente vem para Jesus Que a gente aceita Que nós aceitamos Jesus O Senhor quer que a gente tire Toda a máscara Todas as mágoas Todas as decepções Não traga para a casa do Senhor Essas máscaras Se livre Se levante mulher A Bíblia é Inspirada Inerrante E falível Palavra de Deus Mulheres edificadas Na palavra E a palavra é o que? É libertação É cura É transformação É poder É autoridade É conhecer a sua identidade De mulher De ajudadora De conselheira Mulheres que levantam Que constroem Eu não posso ser uma mulher Que destrói Eu não posso ser uma mulher Que aonde eu vou Eu contamino Eu tenho Eu preciso ser uma mulher Que ajuda Que enturma Que venha Se levante Jesus vai te usar Mais que eu E o que eu estou falando Deus é a minha prova Quem me conhece O meu esposo Que me conhece Oh meu Deus Cadê ele Jesus? Eu te amo amor Obrigada Meu marido Meu marido O meu presente Que Deus me deu Louva a Deus Pela sua vida Você é um intercessor Você é Italiano cheio do fogo Quando você vir Que seu marido Está um pouquinho assim Levante ele Deixa ele caminhar Ajude ele Vai mais Leia a Bíblia Vai pra igreja Levante o seu marido Levante o seu marido Porque as vezes As mulheres Querem se levantar E o marido Está lá Parado Levante o seu marido Levante o sacerdote Da sua casa Eu falo Porque eu sei Eu vivi isso Não tinha conhecimento Não tinha conhecimento Era católico E Jesus fez É Jesus que faz isso Irmã Michelle Você está fora da palavra Não meu irmão Eu estou falando do meu testemunho Do que Jesus fez na minha vida Nós somos a carta de Deus E eu estou na palavra Falando o que Jesus fez por mim E Jesus quer fazer na sua vida Se seu esposo Não quer saber de Jesus Incentive Amor você consegue Você pode Amor ore O Senhor vai te batizar Com o Espírito Santo O Senhor vai fazer na sua vida Ah como é maravilhoso Ver o marido levantado A esposa segurando na mão dele E indo pra casa do Senhor Fazer a obra Glória a Jesus Glória a Jesus É maravilhoso É gostoso demais A mulher sabe Ela edifica a sua casa A tola ela destrói Com as palavras Muitas dizem Esse homem não serve pra nada E o homem diz Essa mulher não serve pra nada Briguenta Rinchosa É triste Mas não é isso que Jesus quer Jesus quer você levantada Curada Eu não sei se você está sentindo alguma dor Mas Jesus está aqui pra te dizer Eu quero curar a sua vida Eu quero ter um encontro com você Eu quero entrar em profundidade Aonde ninguém vê Aonde ninguém sabe Mas você sabe aonde está A orla do mestre tem virtude Ele disse Alguém me tocou diferente Só o toque Ela falou Irmãos A Bíblia não diz que ela falou Que a mulher gosta de falar Não Ela foi bem caladinha E apenas tocou E apenas tocou O toque em Jesus Sai algo diferente Por isso que você vê Umas aí dando glória E aleluia Pulando Sendo renovada Chorando Pulando Se alegrando Na presença Na presença De Jesus Jesus nos ensinou Em Lucas 8 Os primeiros versículos Que Jesus Ele entrava em aldeia Em aldeia Em cidade Em cidade E ele Mandava sempre Dois Pra ir de dois em dois Eu tava pensando Por que dois? Porque nós temos que ser unidas Né? Nós temos que estar em dois A oração tem que ser dois O casal A criação Eram dois Por isso que dois É importante Porque quando a irmã Tá precisando De ajuda Eu tenho que ajudar Eu tenho que levantar Eu tenho que ter Palavras boas Palavras de ânimo Me lembro bem Luxemburgo Que eu estava Atravessando um momento Muito complicado Na minha vida Estava morrendo Espiritualmente E Deus Usou um canal dele Para me dar Uma palavra Da Bíblia Uma palavra De Deus Para Falar comigo E ele está aqui Nessa noite A nossa querida Missionária Valdine E eu acredito Que ela me ver aqui Eu acredito Que alegra O coração dela Porque ela sabe As promessas Que papai usou Ela pra falar Na minha vida E tá acontecendo Porque a palavra Do Senhor Ela não volta vazia O Senhor O Senhor não é homem Para quem minta Nem filho do homem Para quem se arrependa Prometia o Senhor E não cumpriria Irmã Aquilo que ele tem Te falado Nas madrugadas No teu ministério Na tua vida No teu casamento No teu trabalho Prometia o Senhor E não cumpriria Aquilo que ele tem Determinado Pra você Mulher E eu confesso A vocês Que Por isso Que eu estou Falando hoje Porque Deus Vai usar alguém Pra te ajudar Deus vai usar alguém Pra acreditar em você Pra acreditar No potencial Que Deus Colocou em você Deus Vai levantar alguém Pra dizer Você é virtuosa Você está linda Você está bonita Aquilo que Deus Fez na minha vida Vai fazer na sua Mulher Eu tenho nove minutos ainda E quando Jesus Mandava dois e dois Ele entrava naquelas cidades Aqui tem várias cidades reunidas Várias pessoas de lugares diferentes E aonde Jesus passava Com seus discípulos Ele libertava de demônio Ele curava enfermos E ali as mulheres Se achegavam E continuavam Do lado de Jesus Pra você ver O valor da mulher E eu Quando entrei nesse ministério Eu confesso Que eu me senti valorizada Não era de estar no altar Mas valorizada Porque eu senti O valor que a mulher tem O valor Porque nós sabemos Como é na Europa A mulher pregar a palavra E eu confesso a vocês Que foi difícil pra mim Até mesmo orar ao Senhor Foi difícil Porque tem muitos homens Que não suportam Ver uma mulher Sendo usada por Deus Tem muitos homens Que não aguentam ver Deus falar Através da boca De uma mulher Mas quando Deus Quer fazer Ele faz Porque nós somos A criação Do Deus vivo E todo poderoso E falar sobre mulher Nada melhor do que Falar sobre nós mesmos Quantas coisas passamos Não é mulheres Quantas provas Perdas Dificuldades E você está aí Sentada Adorando a Jesus Exaltando Jesus E Jesus Dizendo pra você Eu te amo Não importa a tua Enfermidade Não importa Aquilo que disseram Sobre você Você é preciosa Pra mim Você é a imagem De Deus Você é uma mulher Edificada Por Deus O Senhor te fez Com um propósito E o propósito Que o Senhor tem Pra tua vida São planos de paz São pensamentos bons São coisas maravilhosas O mesmo pão É dado Pra mulher também Jesus tem pão Pra nós Jesus Tem uma mesa Comunhão Com nós Com nós mulheres Você é jovem Você é preciosa Mas eu não sei Estar na multidão Toca a orla do mestre Porque quando você toca A timidez Tem que bater E retirada O medo do microfone Tem que sair Quando você é Verdadeiramente Toca na orla Do mestre Você não tem Vergonha Do evangelho De Jesus Porque Jesus Valoriza As nossas lágrimas Jesus Jesus nos valoriza Jesus nos ama Ele nos abraça O amor de Jesus É tão puro E tão verdadeiro Que ele nos abraça E ele te diz Eu te amo Mesmo que você Se olhe no espelho E você não se sinta amada Não se sinta querida Não se sinta valorizada Jesus te ama Como você é Você não é cópia De ninguém Você é imagem De Deus Glória a Jesus E as mulheres E as mulheres eram curadas Pra você conhecer O seu valor A sua identidade Não se preocupe Se tem alguém Olhando você chorar Porque chorar Parece que estamos Sentindo dor Não se preocupe O Senhor Jesus Sabe discernir A tuas lágrimas A tua dor A tua dificuldade A tua fraqueza Os momentos difíceis De solidão De depressão O momento que estava Numa prova difícil Que você entra no seu quarto Fecha a sua porta E você fala em segredo Com o Pai E você diz Pai eu não estou aguentando É muita dor É muita dificuldade Quantas coisas Senhor E o Senhor me dá Mais uma prova dessa O Senhor me dá Senhor mais uma Eu estou passando Mais essa prova Aonde o Senhor está Jesus E o Senhor está Te dizendo Nessa noite Eu sempre estive Com você Mas você Nunca abriu Nunca abriu Seu coração Verdadeiramente Para se derramar Na presença Do Mestre Por causa Da vergonha Da timidez Do que as pessoas Vão pensar Do que as pessoas Vão dizer ao seu respeito Isso impede De tocar na orla Com vergonha Da multidão Com vergonha Do rosto Do que as pessoas Vão pensar Mas eu quero Te dizer Que Jesus Quer te curar Você não vai Pedir a cura Você vai Vim pra frente E vai Tocar na orla Você vai Se derramar Jesus Quer as nossas Lágrimas Ele quer nos Lavar com a água Que dá vida Ele quer Lavar a nossa Alma Ele quer tirar Oito Ele quer que você Perdoe Ele quer que você Camie Ele quer te dar Água Quando Jesus Toca É diferente Ela foi Lá embaixo A multidão Estava cheia Os discípulos Do lado E Jesus Dizendo assim Eu quero te curar Dessa enfermidade Eu quero curar Você Eu quero Curar Esse trauma Curar isso Que você Que você Não aguenta Ver ninguém Feliz E edificada Em Cristo Você Não consegue Ver a irmã Produzindo Mas você Também Foi chamada Para produzir Esse é o nosso valor Deus vai fazer algo Mas é necessário Deixar ele entrar lá dentro Ele não quer Só os braços Levantado Ele não quer Só que você Pule Ele não quer Só o abraço Hoje é dia De cura Profunda Eu estou Ministrando A palavra De Deus Na palavra E o que Jesus Fez na minha vida O perdão Tem que vir Acompanhado Eu ainda tenho Cinco minutos Eu acho Glória a Jesus Tem mulheres de Deus Aqui Se você está Ouvindo a voz Do Senhor Não endureça O seu coração Porque você Está perdendo A oportunidade De se derramar De se entregar De tocar Na orla De tocar No manto Da justiça Na orla Do mestre Vai sair Virtude Para você Para a sua casa Para o teu ministério Para a tua vida Para o teu emocional Para o teu psicológico Você não vai ser mais Essa mulher triste E amargurada De espírito Porque a alegria Do Senhor Vai te inundar De uma forma Tão maravilhosa O teu semblante Vai mudar A tua história Vai mudar Você não vai Dar mais De cabeça baixa Você não vai Se sentir Inferior a ninguém Porque Jesus Também te tocou Do jeito Que tocou A irmã Também te toca Te quer te tocar E quando Jesus Toca É diferente O negócio O falar É diferente Amar as pessoas É diferente Quem não abraça Passa a abraçar Quem não ama Passa a amar Aquele que tem Palavras destrutivas Jesus muda E coloca Palavras construtivas Jesus quer transformar A tua história Eu vou aproveitar Esses três minutinhos E quero compartilhar Algo ao Senhor Quero compartilhar Algo com a igreja Preste bem atenção Igreja Nós temos que adorar A Jesus Não é só Quando as coisas Vai bem Eu Adorei a Jesus Nos momentos Mais difíceis Da minha vida Quando Jesus Ele Me pediu algo Adorar a Jesus É quando Você se derrama Você não tem vergonha É quando A situação Está tão difícil A tempestade Parece que vai Destruir a tua casa As batidas Dos ventos Parece que vai Destruir A tua vida É quando O Senhor te diz Não Não é o momento É quando Você perde Adorar a Jesus Não é só Quando tudo vai bem Adorar a Jesus É quando O próprio Pai Diz não Pra você E você Como mulher Tem que aceitar O não De Deus Porque nós estamos Falando de adorar Aquela mulher Ela tinha gastado Todos as suas O seu Dinheiro Com médicos E ninguém Conseguia resolver A situação Dela Porque era Algo íntimo Era algo Era algo Profundo Era algo No interior Algo Que ninguém Vê Que ninguém Sabe Mas estava ali Guardado Por 12 anos Eu quero Eu quero Agradecer A minha oportunidade E Quero Já Passar A Palavra Passar A palavra Para o Pastor Efeson Kennedy Que Deus vos abençoe Igreja Aleluia